O que é a Liga Euro 2020? O que é a Liga Euro 2020? O que é o gol da Alemanha, que por sua vez marca já de imediato, mas não vai contar, visto que está aqui, então manda dar para defender. E por fim o jogador belga, Boyata, que vai marcar, ou frente a Portugal, é verdade. Enfim, não começa bem aqui Malta, mas pronto, vamos lá ver, ainda estamos no início, vamos lá ver se Portugal consegue recuperar. Portanto, ora para este lado, isto está ao contrário, este cromo, ok, é da Espanha, o Pablo Sarabia, que vai marcar frente, onde é que está a Espanha? Frente a Ucrânia. Tudo bem. Depois temos que cá está a Alemanha, agora a França não se livre, a Alemanha passa a ganhar 1 a 0, da Ucrânia, o Sobol, que é a defesa, sim, marca frente, olha, cá a Espanha, um igual, a Rússia também marca frente à Croácia, e por fim, cromo, então já sabem, estes não contam, cromo de celebração da Rússia. Vamos lá colocar aqui, vamos a mais uma, vamos lá Portugal, temos que recuperar isso, temos aqui cromo da Holanda, Franky de Jong, que vai marcar frente à Áustria, cá está, Portugal faz o empate, Gonçalo Guedes, muito bem, vamos lá, Melniac da Croácia, que marca frente à Rússia, um igual, temos da Dinamarca, o Stryger Larsson, ora Dinamarca, Dinamarca está aqui, frente à Suécia, do El Nórdico, e por fim, Tsingankov, jogador da Ucrânia, que faz o 2 a 1, dá a volta aqui, frente à Espanha. Vamos lá, mais uma. Ora, Croácia, guarda-redes, portanto, o guarda-redes vai servir para defender um possível golo, tal como, não, este não, é o Konoplyanka, que é mesmo jogador de campo Ucrânia, 3 a 1, frente à Espanha, vamos virar, oh, e vem um emblema, acho eu, Steven Zuber, jogador da Suíça, frente aqui à República Checa, temos aqui, então, da Alemanha, que não vai contar, e a República Checa, bem, ainda bem que não calhou este na jornada anterior, senão estávamos bem lixados, mas este vai, então, retirar aqui o golo que foi marcado aqui pela Suíça, e volta tudo a 0, entre o Suíça e a República Checa. Vamos lá, mais uma. Desta vez, temos, então, agora aqui, Sam Volk, jogador de Gaules, vai fazer o 2 a 0, frente à Finlândia, temos o Pasdan da Polónia, agora Polónia, Polónia, frente à Itália, é 1 a 0, também isto não vai contar, e boa, Bruno Fernandes aparece e dá a volta aqui para Portugal, 2 a 1, e emblema da Áustria, vai retirar aqui o golo marcado pelo Frenkie de Jong, e volta também tudo a 0, vamos lá, Portugal deu a volta, agora é manter, pelo menos, manter aqui, pelo menos a vantagem, vamos lá, vamos lá ver se as chaquetas dão sorte. Portanto, agora temos da Finlândia, não vai contar, bem dava jeito, não é, a Finlândia continua a 0, Lucas Modric vai fazer um golo para a Croácia, sim, está aqui, vamos aqui, ainda tem o guarda-redes para defender, Jan Boriel faz 1 a 0 para a República Checa, e está aqui muito bem, mal, da Beto, estão a aparecer, e pode defender um possível golo da Bélgica, Joe Allen de Galvas faz o 3 a 0, o que é muito bem também hoje ao país de Galvas, vamos lá, estou a mais uma, vamos lá, duas chaquetas, isto está a correr bem para Portugal, agora é manter, temos agora a Finlândia, Gwen Camarra, agora Camarra está aqui a fazer o 3 a 1, apenas a reduzir, Bojalski, jogador ucraniano, bem, hoje aqui a Ucrânia a ganhar e bem, o Boatsanodoy da Inglaterra, Inglaterra hoje ainda não tinha marcado, e faz o empate frente à Turquia, a Espanha vai reduzir para 4 a 2, e, ah, agora estava a pensar, mas não, é guarda-redes, bem, se este guarda-redes tivesse aparecido no início, já tirava aqui um golo, mas relembrar que só defende possíveis golos, o Minholé, vamos lá, isto tudo estão aqui, estão-se a defender agora, vamos lá ver, se esta última saqueta não traz aqui algum azar para Portugal, o Panquivo, guarda-redes da Ucrânia, serve para defender um possível golo, mas já sabem, ui, ui, que Portugal, agora o Beto aqui vai defender o DNA Air, vamos lá ver se, e não estraga ainda mais, ainda temos 3 cromos para ver, temos o Zobnin, que vai dar, e dar não, e podia dar aqui o empate, mas não, o Zobnin, então, não marca, porque está aqui o guarda-redes croata, e, ah, bem, estavam a ver, agora estava a jeito que isto contasse, mas não conta, e este também não conta, e isto significa, até, o Malta, que Portugal acaba mesmo por ganhar este jogo aqui no limite, o Beto bem salvou aqui a Malta, portanto, 2 a 1, Portugal ganha, resultados até o final, vamos, obviamente, ver, a Holanda, a empate da frente à Áustria, era 0, depois do VAR ter atuado, não é, depois temos aqui a Polónia a ganhar 1 a 0 à Itália, 1 a 0, certo, parece que é outro cromo, mas não, depois temos aqui um 2 a 1 de Portugal à Bélgica, isto faz com que Portugal, em dois jogos, duas vitórias, fantásticas, as saquetas aqui, pelo menos, neste momento, estão a dar alguma sorte, depois também temos aqui o 2 a 1 da Croácia à Rússia, temos aqui o 1 a 0 da Dinamarca à Suécia, também o 1 igual, penso que até foi o único empate aqui hoje, exato, foi o único empate que houve aqui, não, também este, claro, mas este aqui também é um empate a 1, e o Cusso e o Edson Odão em marcarem para as efetivas equipas, 1 igual, depois temos Suíça a perder 1 a 0 com a República Checa, 3 a 1 de Galas à Finlândia, eu aqui, muitos golvos aqui neste jogo, 5 a 2 da Croácia, não, desculpem, o guarda-redes não vai contar, como é óbvio, vocês já sabem que se houver erros, vocês avisem que eu, pois, mesmo que não rectifique neste jogo, rectifique no próximo, a classificação, claro, portanto, 4 a 2, exato, da Ucrânia à Espanha, e aqui, 1 a 0, da Alemanha à França, já a seguir, já sabem, os resultados, a tabela dos resultados, e também a classificação até agora. Gostaram? Então agradeço que deixem o gosto, comentem e partilhem com os vossos amigos. Agora podem ver os resultados de hoje, bem como a classificação após esta jornada. Qualquer erro que encontrem, avisem nos comentários que será rectificado na jornada seguinte. Por hoje ficamos por aqui, mas conto convosco para a próxima jornada. Fiquem bem. Tchau!